CAPÍTULO IV DAS RESPONSABILIDADES GERAIS Artigo 6º Constituem deveres gerais do fonoaudiólogo I. Conhecer, observar e cumprir a Lei nº 6.965.981, o Decreto nº 87.218.982, o Código de Ética, bem como as determinações e normas emanadas do Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia. II. Atender as convocações e cumprir as determinações e normas emanadas do Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia. III. Exercer a atividade de forma plena, utilizando-se dos conhecimentos e recursos necessários, para promover o bem-estar do cliente e da coletividade e respeitar o ecossistema. IV. Apontar falhas nos regulamentos e normas de instituições conas julgarem incompatíveis com o exercício da atividade ou prejudiciais ao cliente, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes. V. Assumir responsabilidades pelos atos praticados. VI. Resguardar a privacidade do cliente. VII. Utilizar seu nome, profissão e número de registro no CIRFAD e sua jurisdição, em qualquer procedimento fonoaudiológico do qual tenha efetivamente participado, acompanhado de rubrica, assinatura ou certificado digital. VII. Manter-se aos dados cadestrais atualizados junto ao Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia. IX. Portar a carteira ou a cédula de identificação profissional sempre que em exercício. VII. Tratar com urbanidade e respeito os representantes empregados das entidades da categoria, quando no exercício de suas atribuições, de modo a facilitar o seu desempenho. VII. Informar aos órgãos e serviços competentes qualquer fato que comprometa a saúde e a vida. VII. Servir, imparcialmente, a justiça. XIII. Notificar doenças e agravos, conforme a legislação vigente. XIV. Incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar e transdisciplinar. XIV. Manter o respeito às normas e aos princípios éticos da profissão, inclusive nas redes sociais. XVI. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família, à coletividade e ao meio ambiente. XVII. Asegurar que a intervenção fonoaudiológica não trará danos decorrentes de empirícia, negligência ou imprudência. XVIII. Prestar adequadas informações a respeito dos riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência fonoaudiológica. XIX. Colaborar com as equipes de saúde, educação e assistência social no esclarecimento a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca de sua intervenção. XX. Cumprir a legislação específica do Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia, quando na condição de fonoaudiólogo responsável técnico, RT. XXI. Pagar pontualmente as anuidades, taxas e emolumentos do Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia. XXII. Divulgar os preceitos deste Código. Art. 7º. Consistem em infrações éticas gerais do fonoaudiólogo. Art. 1º. Utilizar títulos acadêmicos, de especialista ou certificações que não possua. Art. 2º. Permitir que pessoas não habilitadas realizem práticas fonoaudiológicas. Art. 3º. Adulterar resultados, exagerar, minimizar ou omitir fatos e fazer declarações falsas sobre quaisquer situações ou circunstâncias da prática fonoaudiológica. Art. 4º. Agenciar, aliciar ou desviar, por qualquer meio, cliente para seu ou para terceiros. Art. 5º. Receber ou exigir remuneração, comissão ou vantagem por serviços fonoaudiológicos que não tenha, efetivamente, prestado. Art. 6º. Assinar qualquer procedimento fonoaudiológico realizado por terceiros. Art. 7º. Solicitar ou permitir que os outros profissionais assinem seus procedimentos. Art. 8º. Estabelecer ou aceitar honorários a preço vil incompatível com a atividade realizada. Art. 9º. Praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a lei defina como crime ou contravenção. Art. 10º. Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer forma de violência, no exercício profissional. Art. 11º. Causar atos danosos ao cliente ou à coletividade, seja por ação ou omissão, ainda que em razão de imperícia, negligência ou imprudência. Art. 12º. Ensinar procedimentos próprios da fonoaudiologia que visem a formação profissional de outra em que não seja acadêmico ou profissional de fonoaudiologia. Art. 13º. Ser cúmplice, sob qualquer forma, de pessoas que exerçam ilegalmente a fonoaudiologia ou cometam infrações éticas. Art. 14º. Exigir vantagens pessoais e profissionais ao disponibilizar seus serviços fonoaudiológicos à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe. Art. 15º. Não manter seus dados cadastrais atualizados junto ao sistema de conselhos de fonoaudiologia. Art. 16º. Deixar de portar a carteira ou cédula de identificação profissional, sempre que em exercício. Art. 15º. Dois柄 de calibration de capacidade 하나 de pessoas. Art. 15º. Doisba Solidarización Art. 15º. Doisba InitialCheck Francicação Art. 15º. Disammen